Sábado no Olimpigel, TV Bananal foi conferir o Bitsoccer, o famoso futebol de areia. Primeiro jogo que acompanhamos foi entre a equipe do Vital Brasil, representando o setor agrícola, contra a equipe do Antônio Raiol, representando a sede do município. Jogo esse que terminou empatado em 2x2. Mas como no Bitsoccer uma partida não pode terminar empatada, foram realizadas cobranças de pênaltis alternados. A escola Antônio Raiol começou batendo e errou. Agora era a vez da escola Vital Brasil, que não perdoou. Fim de jogo, vitória para a equipe do Vital Brasil. Vitória é essa que não adiantou de nada, pois mesmo com a derrota, quem se classificou foi a escola Antônio Raiol. Está acontecendo os jogos escolares aqui na cidade de Governador Edson Lovão, desde quarta-feira. E hoje, sábado, está acontecendo as modalidades na categoria Infanto, Bitsoccer. Nós estamos aqui com o professor Lucas, da escola Vital Brasil, que acabou de vencer aqui nos pênaltis, empatou em 2x2 e venceu nos pênaltis. A equipe está preparada realmente para seguir nesses jogos escolares? Bom dia. Bom dia. Minha equipe está preparada para tudo. Minha equipe está preparada para tudo, para o que der e vir aí, nós vamos para cima. Os garotos tinham já treinado a questão Bitsoccer, como é que estava a capacidade dos alunos nesses jogos escolares aí na categoria Bitsoccer? Faz muito tempo que nós treinamos o Bitsoccer, mas nunca tivemos a felicidade de ter chegado nas semifinals, mas nós, esse ano, tenho fé em Deus que nós partimos, desde aí, vamos ganhar. Já os jogos escolares da categoria Bitsoccer, Infanto, da cidade de Governador Edson Lobão, falamos aqui com a diretora Aledísia, que estava aqui sofrendo como ninguém, já é acostumada nos jogos, passou de atleta agora a direção. Professora, como é que é estar fora da quadra, você que era realmente acostumada a estar dentro da quadra jogando, hoje como diretora? Bom, é muito emocionante, né, estar passando por essa galera jovem, né, estou aqui rouca, só que está gritando sobre mim, mas é muito bom, né, espero que já estão classificados, primeiro lugar do grupo, e com certeza vão para a final, porque eles têm validade para isso. O Bitsoccer é uma modalidade que a gente sabe, professora, que tem muita dificuldade até pelas condições que o município oferece para os atletas. Os atletas do Antônio Raió, tem sentido também essa questão da adaptação do Bitsoccer? Com certeza, primeiro porque eles não treinaram muito, né, tiveram só alguns treinos antes dos jogos, e quando entram no campo, realmente é totalmente diferente do que eles são acostumados, que é a quadra onde eles jogam mais, né, e quando entram na quadra, realmente eles veem a dificuldade que é. Aí, falamos com a professora Elé Dízia, da escola Antônio Raió, a equipe está classificada para a etapa seguinte, e a gente deseja para ela boa sorte nos jogos escolares. Muito obrigada. Falamos aqui com o professor Emílio, da escola Antônio Raió, professor, a equipe acabou perdendo nas penalidades, mas está classificada para a próxima etapa do Bitsoccer, como é que estão os garotos aí, até porque eles não têm tanto treinamento na categoria Bitsoccer? Assim, pelo que nós poucos treinamos, dá para ver que a dedicação deles está muito grande, e que eles estão evoluindo aos poucos. Eu falo sempre coisa seguinte, vamos, é gradual que nós vamos conseguir o objetivo, não importa se vamos chegar na final, mas o objetivo nosso aqui é fazer um bom papel, respeitando o adversário, respeitando o hábito, respeitando as outras equipas. A rotina dos jogadores, agora de treinamento para essa próxima etapa, vai mudar ou continua a mesma? Não, treinamento não tem mais, porque aqui é muito cansativo. Hoje o jogo, hoje, amanhã já tem jogo novamente, então não tem treinamento. É só descansar mesmo, psicológico e fisicamente, e aí preparar para amanhã, novamente. Falamos com o professor Emílio, da escola Antônio Raió, a gente deseja para ele boa sorte e todos os atletas nessa competição de Bitsoccer. Obrigado. Segundo jogo do dia, fomos acompanhar o duelo entre Santa Rita e José Abdala. José Abdala abriu logo de cara 3 a 0, mas a escola Santa Rita buscou o empate, e mais uma vez a partida seria decidida nos pênaltis. Quem começou batendo foi a escola Santa Rita, que abriu o placar. Na sequência, o goleiro Luciano defendeu, mas não ajudou muito, já que, mesmo sendo derrotada, a escola José Abdala avançou a ICM. Falando agora com o atleta da escola Santa Rita, na categoria Bitsoccer Infanto, Luciano. Luciano, você que teve no gol ali, a equipe estava perdendo de 3 a 0. Conseguiu o empate aí, um mérito para vocês, o que deve-se a isso? A garra dos jogadores, ou a questão da deficiência do time adversário? É, deficiência, mas é bem a garra do time. É um prazer representar a escola aí. Primeiro ano que você está participando da escola Santa Rita como goleiro do Bitsoccer. Ah, é o segundo ano. Falamos com o Luciano aí, da equipe da escola Santa Rita. Falando aqui com o professor Raimundo, da escola José Abdala, participando da categoria Bitsoccer Infanto, é que acabou empatando em 3 a 3 e nos pênaltis acabou perdendo por um tento a 0. Professor, o time estava ganhando de 3 a 0, acabou cedendo o empate aí. O que é que justifica essa questão do atleta? O rendimento da equipe ou o horário também que colaborou muito para isso? O horário, principalmente o horário. O jogo era para 9h40, foi começar mais de 10h30. Mas nosso time também, como a escola é fundamental, nossos infantos muito é muito, sempre é desmerecido, porque o nosso privilégio é o infantil, que é a idade menor, né? Aí quando chegam os que chegam infantos, sempre são poucos. Você tem que dividir o time para o futsal, só que aí fica, basicamente fica só o time titular, que é bem forte e reservação sempre um pouco mais fraco. E aí, porque tem que dividir o time, aí a gente vai nessa hora, nessa batalha, sempre assim, com o infante infantil, a gente sempre é bem, mas o infante sempre é defasado. Professor, outra coisa, você que já está acostumado a estar nos jogos, já vem aí um tempão nos jogos escolares, a gente sente assim uma carência muito grande de apoio, assim, por parte das escolas, a própria escola atrás do aluno, a preparação do aluno. O que se deve a essa questão da deficiência na questão de apoio nesse sentido? É, a questão da escola apoiar, principalmente esses últimos dois anos, nossa escola não tem mais aquele apoio que tinha. A gente vai jogar, aí liberam uma sala, duas, enquanto as outras escolas liberam todo mundo. A gente fica praticamente sem torcida, e no esporte infantil, infante, que é criança, adolescente, é sempre bom ter alguém sentindo, além do professor, além de dois, três pais que vêm. Era bom se sempre as escolas fossem liberadas para dar torcendo, igual as outras escolas é, porque a nossa é uma, duas salas do máximo que é liberada. Professor, no atletismo, a escola José Abidala, como é que está a José Abidala para o atletismo? Os atletas estão na mesma empolgação, porque a gente sabe que a escola, todo ano, ela leva bons atletas para as disputas dos Jogos Maranhenses. Sim, o atletismo nosso é o nosso foco maior, até porque a gente foi vice-campeão maranhense no atletismo infantil masculino no passado em São Luís, e a gente mandou dois atletas para o brasileiro, e esses mesmos atletas ainda hoje estão treinando com a gente, então faz até parte do beatsoccer, e a gente está com uma expectativa muito grande sobre eles. Falamos com o professor Raimundo José Abidala, aqui da participação da quadra de beatsoccer para a TV Bananal. No último jogo do dia, teve a equipe do Pinzon, que venceu a equipe do Zumbi dos Palmares, por 4 a 3. Então, as semifinais ficaram assim. Pinzon pega Francisco Fihim, e José Abidala enfrenta Antônio Raiol. E para finalizar o dia, teve o futebol na categoria Infantum, que terminou assim. A equipe campeã foi a equipe do Vicente Anês Pinzon. Em segundo lugar, ficou a escola Santa Rita, e com terceiro lugar, a escola José Abidala. Lembrando que só participaram três equipes, e o campeonato foi decidido em uma melhor de três.